Depois estou pensando em más coisas E isso é perigoso, eu sei Aquele maluco é pai dela Estou como as ideias testou Quando vejo os miolos te mexem Ele é louco, tu os faz topar Bem, eu prometi que ia com a bela casar Comecei agora a me agitar Se eu consegui, sim, então nós pedimos Achas que ela... Claro! Já entendi! É isso! Que ganhou mais que o gasto Sabe mais que o gasto É o terror dos coitados É ele o gastou a casar-se E a neve é só E a neve é só E a neve é só Nem ganho vai ajudar